Bendito é o nome de Jesus Aleluia Bendito é o nome de Jesus Santo, grande e eterno Aleluia Hoje alguém falou o seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços Desta vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Que sai sozinho e entregue a solidão Eu sou o Deus Eu sou o Deus Que tudo pode, tudo vem Neste momento vou abençoar você Aleluia Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Grande Deus Grande Deus Aleluia Este Deus que é grande está neste lugar Aleluia Glória Glória Jesus O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasia Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito Grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê Me diz Me diz Filho Vou te socorrer Foda as cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho E estás sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode Tudo bem Neste momento Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Este é o povo mais feliz da terra Porque só este Deus É quem pode dizer Só eu abençoada pelo meu Deus O meu Deus está comigo Dia e noite Noite e dia Seja no claro No escuro A qualquer momento da nossa vida Ele está presente Porque o nosso Deus é fiel Eu amo Eu amo Eu amo